Não é assim que a gente faz Não penses que chorar Dá jeito pra arrancar Do peito essa dor Sofro por alguém Que não é meu Mas que já me pertenceu E fui feliz ao seu lado Sofro mas não choro Por amor É demais Pra mim essa dor Te amo Mas sofro calado Seresinho e barros É só sucesso Não é assim Que a gente faz Quando se desfaz Um grande amor Não penses que chorar Dá jeito pra arrancar Do peito essa dor Não penses que chorar Dá jeito pra arrancar Do peito essa dor Sofro por alguém Que não é meu Mas que já me pertenceu E fui feliz E fui feliz ao seu lado Sofro mas não choro Por amor É demais pra mim essa dor Te amo Te amo Te amo Mas sofro calado Sofro por alguém Que não é meu Que não é meu Que não é meu Que não é meu Mas que já me pertenceu Que não é meu E fui feliz ao seu lado Sofro mas não choro Por amor Por amor É demais pra mim essa dor Te amo Mas sofro calado E fui feliz ao seu lado